Pessoal, vamos falar sobre a privatização dos Correios que está andando no Senado, devagarzinho, em passos de tartaruga, mas está andando. A previsão do pessoal é que eles consigam privatizar o Correio em julho do ano que vem. Vamos ver se esse negócio realmente vai. Essa notícia foi sugerida por Comia Esposa do Barroso, Imposto Sem Vaselina, Servidor Público do Ancapistão e Direitos Humanos dos Armamentistas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, a privatização dos Correios, você sabe, é uma coisa que o Bolsonaro tenta desde o início do governo dele. Infelizmente, em 2019, o STF inventou uma regra, pariu uma regra maluca da cabeça dele, que para privatizar uma empresa estatal, você precisa de aprovação do Congresso. Essa regra não existia. Quando o Fernando Henrique Cardoso, lá atrás, privatizou telefonia, um monte de coisa, a Vale do Rio Doce, não havia essa regra. Ele podia privatizar por decreto do governo. Mas quando chegou Bolsonaro, na ideia deles de proibir Bolsonaro de fazer qualquer coisa, eles proibiram ele de privatizar empresas sem aprovação do Congresso. Que é um absurdo. Não tem isso na Constituição em lugar nenhum. É mais um caso de hermenêutica pentadimensional que os caras viram ali. Oh, meu Deus, não. Mas você entende que daqui, se você ligar o princípio com não sei o que é lá, enfim. Sabe como é que é, né? Proibiram o cara de privatizar sem passar pelo Congresso. E o curioso era o seguinte, né? Em tese, a ideia deles é que isso simplesmente impediria ele de privatizar qualquer coisa. E, de fato, é quase um impedimento. Passar uma privatização pelo Congresso é muito difícil, porque o Congresso, lógico, tem um monte de interesse, é um monte de político. Sempre vai ter o cara que é amigo, que tem um cargozinho lá no Correio, que tem um cargo na Eletrobras, não sei lá onde. No final das contas, travou toda a agenda de privatização. Pelo menos permitiram venda de subsidiárias, né? O que foi alguma coisa. Foi vendida a Petrobras Distribuidora e mais algumas outras empresas, o que foi um passo positivo, mas era pra ser algo muito mais agressivo. Não foi a privatização por conta do STF. E se preparem, porque, do jeito que estão os socialistas desesperados pela perda de controle que eles estão tendo, eles vão querer manter essa regra pra manter a mamata deles lá a todo custo. Não pode vender empresa, não pode privatizar, tem que manter aí. O Estado tem que crescer. O pessoal socialista quer Estado cada vez maior pra explorar cada vez mais a você, né? Mas, pois bem, contra todas as chances, o Bolsonaro conseguiu, de fato, passar duas privatizações. A da Eletrobras e a dos Correios. A dos Correios ainda não tá completamente resolvida, não. A Eletrobras já tá resolvida, a gente vai até falar sobre ela daqui a pouquinho. Mas a dos Correios passou pela Câmara, tem que passar agora pelo Senado. E, de fato, o Senado é mais complicado, porque você sabe, a Câmara, hoje em dia, ela tem uma composição muito mais favorável ao Bolsonaro. O Senado tem dois problemas. Mas o Pacheco tá cada vez mais passando pra oposição, cada vez mais contrário ao Bolsonaro. E, ao mesmo tempo, no próprio composição do Senado, ainda tem muita gente que é contra o Bolsonaro lá. Então, existe, de fato, uma dificuldade de passar esse assunto lá pelo Senado. O PL 591 de 2021, que tá em análise agora no Senado, ele já foi aprovado na Câmara, agora tá sendo analisado no Senado, e não tem data ainda para votação. Mas, é lógico, o governo tá pressionando o Pacheco pra colocar isso pra votar o mais rápido possível pra andar esse processo de privatização. A ideia do governo é vender os Correios inteiros. Uma empresa que assumir os Correios vai ter que manter o serviço de correspondência normal, que é a tarefa dos Correios. E a gente já falou aqui também que, depois de passar pelo Senado, ainda tem uma terceira etapa dessa privatização, que é passar pelo STF, porque existe um quesito constitucional acerca de se pode privatizar os Correios ou não. A verdade é essa. Eu já falei sobre isso num vídeo aqui, mas só recapitulando rapidamente, lá na Constituição Brasileira tem alguns itens que eles colocam como atividade exclusiva da União. Ou seja, só a União pode exercer aquela atividade. Dentre essas atividades está a de entrega de correspondência. A questão toda, a dificuldade toda se diz porque existem alguns itens lá que tá dizendo que a União pode fazer aquela atividade por ela própria ou através de outorga, através de concessão. Então, por exemplo, um dos itens que tem lá é telecomunicações. Só a União pode fazer telecomunicação no Brasil. É isso mesmo. Mas aí tem uma vírgula lá e fala, não, mas pode fazer isso via concessão ou outorga. Então, é o que acontece. A privatização aconteceu dessa forma. As empresas de telefonia têm uma concessão do governo brasileiro pra prestar esse serviço. E a dúvida toda é que, no caso da correspondência, não tem essa palavreada, não fala concessão ou outorga. Mas também o verbo que usa é um verbo diferente. Então, ou seja, tem um monte de coisa... É o que eu falo, gente. Isso é uma coisa de just positivismo, é uma besteira. Porque, no final das contas, o pessoal escreve as coisas pra dizer, não, vamos escrever aqui pra ficar certinho, pra ninguém ter dúvida. E aí você escreve a coisa e surge um monte de dúvida. Não, pera aí, mas ele falou aqui desse jeito, mas no outro aqui ele falou diferente, e o verbo que ele usou aqui quer dizer isso, não quer dizer aquilo. No final das contas, vira decisão do STF. E aí é o grande problema da privatização dos Correios. Vamos ver como é que a coisa caminha aqui no Senado. Eu, sinceramente, torço pra que a coisa dê certo. Passe rapidamente. A previsão do ministro das Comunicações é a privatização dos Correios em julho de 2022. Ele espera que isso passe no Senado rapidamente, porque, lembra, depois de passar no Senado, isso deve ainda ter um processo todo de preparação pra privatização. Não é um processo rápido, né? Aqui, ó. Caso venha a ser aprovado no Senado, ele vai pra uma consulta pública, depois o governo demora em torno de 30 dias pra encaminhar o edital pro TCU. O TCU também deve demorar em torno de 30, 60, 90 dias, depois volta pro governo realizar a privatização mais 90 dias. Ou seja, é julho do ano que vem, com muito boa vontade. Então, no final das contas, isso é um grande problema. Realmente, vamos torcer pra conseguirem fazer isso. A gente sabia que essa proibição de venda de estatal seria muito efetiva, ter que passar pelo Congresso, é praticamente matar privatização. Vamos ver se eles conseguem fazer isso daí antes do fim do primeiro mandato do Bolsonaro. Seria uma ótima coisa durante as eleições. Mas, de qualquer forma, não é uma coisa que vai fazer tanta diferença também. Vamos ver como é que vai... Não vai fazer tanta diferença para as eleições, né? Para o público em geral, faria uma enorme diferença. Os Correios, hoje em dia, são um atraso pra um monte de gente. Realmente seria excelente que fosse privatizado pra melhorar aí a questão das entregas, né? E, bom, tem uma outra... A outra privatização tá mais tranquila, né? A privatização, a desestatização da Petrobras, desculpa, da Eletrobras, já passou pela Câmara e pelo Senado, já tá sendo feito aquele... Todo aquele processo de... Que tem todo aquele processo depois que você aprova pra fazer a privatização de fato. E eles já definiram agora como é que vai ser feito isso daí. O que vai acontecer vai ser que a Eletrobras vai fazer uma emissão de ação. Então, ela vai diluir o valor das ações que existem hoje da Eletrobras. Então, hoje o governo tem a maioria absoluta das ações da Eletrobras e tem o controle da empresa. Isso vai ser diluído, o governo vai passar a ter 45% só do capital total e o controle vai ficar disperso dentro do conselho administrativo. Não vai haver um controlador só para a Eletrobras. Vão haver várias empresas lá e aí o conselho vai eleger o presidente lá da Eletrobras. Realmente fica como uma empresa independente neste caso, né? A ideia é justamente o valor que vai ser arrecadado como a privatização vai ser integral para a Eletrobras, ou seja, ela vai fazer essa privatização, esse dinheiro vai entrar para o caixa da empresa que vai ser usado, segundo eles, para uma série de investimentos aí no setor energético, né? Melhoria de reservatório, não sei o que lá. Enfim, eu espero que seja usado em alguma parte para gerar energia elétrica também, porque no final das contas é o objetivo deles, né? Enfim, essas privatizações estão aí complicadas, não está fácil de sair não, mas vamos ver. E o que menos importa nessas privatizações é quanto que isso gera de dinheiro para o governo. Não importa em nada. A grande vantagem é justamente você ter uma empresa privada que passa a ter um interesse... O ideal seria, na verdade, você ter empresa e ter um mercado livre também, as pessoas poderem competir entre elas, né? A privatização da Eletrobras, por exemplo, vai manter muita coisa do monopólio da empresa, então muita coisa vai ser difícil você ter competição de fato. O ideal seria quebrar a empresa também, mas é o que eu falo, é mais fácil você fazer isso depois que a empresa já foi privatizada do que durante todo esse processo e essa complicação que eles estão fazendo para passar na Câmara, né? Então, é isso aí. Melhora para a gente? Melhora. O fato de ser uma empresa privada, mesmo que ainda mantenha um monopólio, é uma coisa positiva para a sociedade. Governo só atrapalha. Obrigado por sua audiência, se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.